Vem ficar na minha vida Vem mostrar outra saída Pro meu coração Vem tirar essa saudade A tristeza que invade a minha solidão Eu, sem você, fico perdido Eu, fico só na escuridão Sem você, a noite não tem luz Sem você, nenhuma estrela me seduz Vem, traz de volta o meu amor Traz de volta essa paixão Sem você, fico vazio Meu coração Vem Porque o tempo não passou Já nem sei mais quem eu sou Tenho medo e sinto frio Sem teu amor Vem ficar na minha vida Vem mostrar outra saída Pro meu coração Coração Eu, sem você, fico perdido Eu, fico só na escuridão Sem você, a noite não tem luz Sem você, nenhuma estrela me seduz Vem, traz de volta o meu amor Traz de volta essa paixão Sem você, fico vazio Meu coração Vem, porque o tempo não passou Já nem sei mais quem eu sou Tenho medo e sinto frio Sem ter amor Vem, porque o tempo não passou Vem, porque o tempo não passou Vem, porque o tempo não passou O que é isso?